Uma surpresa quando cheguei aqui do trabalho, encontrei com ela, veio trazer um presente pra mim, e tá todo mundo aqui no agosto. Gente, ela tá se tremendo aqui, se tremendo, porque tá aqui conosco. Gente, aqui é a cara de tia Bichinha, ó gente. Gente, desce pra mim! E aí, meu amor? Olha que desespero, gente, porque ela viveu os fãs dela, ó meu Deus, achei que tá tremendo, tá emocionada. Só assim pra tu vir aqui, né gata? Só assim pra tu vir aqui, né? Meu Deus! Meu Deus, meu amor, meu bolso dói. Ele me deu um beijo. Ele me deu um beijo. Oi! Oi! Olha o que ela trouxe pra Frank. É uma surpresa, ele nem sabe disso, viu? Tá lindo, viu? Ela trouxe presente pra mim, pra Tess, pra todo mundo. Peraí que eu vou filmar ele. Ela veio de longe pra presentear a gente, viu gente? Obrigada de falar um dos meus assessores pra vir. Meu Deus, aqui, ó! Peraí, peraí, dá pra ver aí ele? Aí, agora dá. Deixa eu sair aqui, né? Amigo, vai comer. Sempre comendo, né, Elias? Eu tô filmando. Eu tô filmando. Sempre comendo. Sempre comendo, né, Elias? Tá aí bombando, minha filha. Tá bom, mano, né? Você é arrasa, mãe. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu amo você demais, ó. Obrigada, meu amor. Me siga lá, viu? E Elias é minha. Certo, obrigada. Sempre comendo. É uma noite que eu vou olhar aqui agora. Peraí, não, vou cair. Não, não. Tá soltando. Aqui, ó. Ele vai dividir comigo, viu? Boa noite, meus amores. Fique ligadinho aí no Instagram. Que a risadinha, quando voltar da igreja, que vou na igreja buscar o Senhor, me fortalecer, vai ter uma receitinha que eu fiz ontem e me pediram a receita. Eu vou fazer hoje e vou ensinar como faz. Uma sopinha de maluco, rápido, fácil e deliciosa. Vai desculpando a expressão. Foi uma amiga minha que botou esse nome. Aí, gente, eu comecei a fazer a sopa de maluco. Botei duas colheres dessas de sopa de tempero batido. Vocês lembram que eu fiz um tempero batido no escritador? Aqui, ó. Vou botar tudo junto. Certo? Um quinoa, uma batatinha e sal a gosto. Só faça refogar. Ó, aqui é a sopa de maluco. Aqui um tiquinho só de óleo, quinoa. Revolve, já bota a massa junto. Certo? E a água já está aqui fervendo. Eu vou jogar essa água na sopa. E vou deixar cozinhar. Vai mexendo para a massa não grudar no fundo da panela. E agora você deixa cozinhar. Essa é a sopa de maluco. Aqui fica uma delícia, uma delícia, uma delícia. Lembrando a vocês que essa sopa só tem uma batatinha, um tablete de caldo quinoa. Fica na sua preferência galinha ou carne ou legumes. Um momentinho de carne. Vocês devem estar perguntando por que eu botei a massa já junto com a batatinha e aquelas duas colheres de tempero batido. Para poder a massa já cozinhar junto com o tempero e a batatinha. Para ficar um caldo grosso. É uma delícia essa sopa. Eu não canso de falar aqui para vocês, meus amores, que me seguem, dona de casa, chefe de cozinha. A risadinha não perde tempo na cozinha. Cheguei na igreja agora. Fui buscar alimentação espiritual. E agora estou fazendo alimentação para ficar forte. Uma sopa rápida, fácil e gostosa. Eita, quase não sai. Todo mundo gosta. Eu até o vizinho ontem veio com a vasilha pegar aqui um pouquinho de minha sopa. Ele disse que gosta de sopa de qualquer jeito. Isso agora eu já sei. Quando eu fazer sopa aqui eu vou levar para vocês. Olha, gente. Como eu falei, o caldo fica grossinho. Você já cozinhando a massa junto. Por que eu botei água para ferver? Porque a água, botando a água já para ferver, já dá um balo do cozimento das coisas, da comida. Então, a sopa como ficou grossa, já está pronta aqui já. A sopa da risadinha já está pronta. Olha como o caldo está grosso, olha. Já está pronta aqui. Vou botar mais um pouquinho só de água. Porque ele está seco. E vou desligar. Já pode tomar. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.